Tudo bem, qual que é seu nome? Tudo bem, é o Edilson. Edilson, Edilson, o que você recomenda a gente, melhor peixe para fazer uma muqueca baiana? É o que mais vende aqui, é o tradicional, a corvina. Corvina? É o peixe mais popular e o que mais sai para a muqueca. Ah, que legal. Onde que ela está? Essa é a corvina, água salgada do mar. Que linda, hein? As profundezas, tá? Que legal. E quanto que sai mais ou menos o quilo desse peixe? O quilo dele é R$ 21,90. R$ 21,90? R$ 21,90. Legal. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.